Olá alunos, olá professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Alunos, não esqueçam de acessar o Classroom e responder aquelas duas perguntas e isso vai confirmar a sua presença aí para essa aula. Muito bem, nós voltamos nessa aula a continuidade ao nosso conteúdo anterior, nós estávamos falando sobre o charlês e hoje nós vamos falar sobre os movimentos das peças do jogo e depois dando sequência falando sobre o check e o check-image. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o rei, é uma retomada e na aula anterior a gente já falou um pouquinho sobre eles. Então o rei pode se movimentar em qualquer direção, porém apenas uma casa de cada vez, como a gente pode ver aqui na nossa imagem. A dama, assim como o rei, também pode se movimentar em qualquer direção, porém ela consegue se movimentar quantas casas quiser, sendo que essas casas estejam livres, lógico. Então a gente vê ali que a dama é uma das peças mais fortes do jogo, justamente por isso, por essa facilidade de se movimentar em todas as direções e quantas casas quiser. Aí temos a torre, então a torre ela se move em linhas retas, horizontais e verticais quantas casas quiser. Então é uma peça também com grande facilidade de movimentação aí no tabuleiro. O bispo, ele já se movimenta quantas casas quiser, porém somente nas diagonais. Então no nosso exemplo, esse bispo aqui está em uma casa branca, ele se pode movimentar nas duas diagonais, aqui seguindo sempre pelas casas brancas. Ou seja, um bispo que está em uma casa branca, ele nunca vai mudar de posição. E um bispo que estiver em uma casa preta, também nunca vai mudar de cor, então ele sempre vai permanecer nas casas de cor preta. Dando sequência, temos o cavalo. O cavalo é o que realiza um movimento mais diferente em relação às demais peças. E por que ele realiza um movimento diferente? Ele é conhecido como movimento de L. Por que L? Porque ele se movimenta duas casas em uma direção e ele vira uma casa na outra direção. E esse L, esse L imaginário, ele pode ser em qualquer direção de L. Então ele pode descer duas casas e virar uma casa para a direita, ou ele pode descer duas e virar uma casa para a esquerda. Ou ele pode vir duas para cima, uma para a direita, ou duas para cima e uma para a esquerda. Ou ele pode vir duas para o lado e uma para cima ou para baixo, ou duas para o outro lado e para cima ou para baixo. Então a gente consegue observar que, a partir da posição que ele está, ele consegue cobrir uma área de forma um círculo em volta dele. A gente pode também pensar no cavalo realizando um movimento misto entre a torre e o bispo. Que seria uma casa em uma direção horizontal ou vertical e uma casa em uma direção que seria diagonal. Então ele poderia vir uma casa usando o movimento da torre e uma casa realizando o movimento do bispo. Ou para essa direção, uma da torre e uma do bispo. Então é fácil da gente poder lembrar qual é o movimento que o cavalo faz. Mas além disso, o cavalo pode saltar sobre as demais peças. É isso mesmo, o cavalo pode saltar sobre as peças que estão no tabuleiro. Tanto as peças suas quanto as peças adversárias. Porém, as peças às quais ela salta, essas peças não são capturadas. A única peça capturada é a peça que estiver, lógico, do seu adversário, lá na casa final. Ou seja, em uma dessas casas aqui que estão com o pontinho vermelho, caso o cavalo estivesse nessa posição. Bem, o peão é a peça com o menor poder ofensivo durante o jogo. Quando ela está no seu ponto de origem, ela pode saltar duas vezes, ou seja, saltar duas casas num único movimento. Porém, somente os peões que estão na sua casa de origem. Caso o jogador não queira, ele pode somente saltar uma casa, não tem problema. Ele pode fazer apenas movimento andando uma casa para frente. O peão, ele nunca volta para trás. O peão, ele nunca anda pelo lado e nunca anda na diagonal. Porém, ele não captura da mesma maneira que ele se movimenta. Então, se ele se movimenta para frente, uma casa de cada vez, ele não captura as peças andando para frente, se movimentando para frente. Ele somente captura as peças nas diagonais, que é o X. Então, ele só vai poder ter a capacidade de capturar uma peça, caso essa peça do seu adversário esteja em uma dessas diagonais, na diagonal mais próxima, em direção à frente. Então, não pode ser uma diagonal retornando no seu tabuleiro também. Agora, a gente vai falar sobre o xeque. O que é o xeque? Então, a gente, quando a gente está aprendendo a jogar o xeque, a gente muito ouve falar, né? O xeque, o xeque mate. Mas o que é o xeque? O que é o xeque mate? É a mesma coisa? Então, vamos entender aqui. Como começar primeiro pelo xeque? O que é o xeque? O xeque é quando o rei é diretamente ameaçado. Porém, existe a possibilidade de defesa do rei. Como assim? Então, vamos para o nosso exemplo aqui. O rei, o rei aqui preto, ele está sendo ameaçado pelas peças brancas. E qual peça especificamente? Pela torre branca. Então, a torre está ameaçando o rei. Isso é um xeque. Ou seja, uma simples ameaça em que o rei tem possibilidade de defesa. E quais seriam as possibilidades de defesa? Então, o rei pode ter três maneiras de defesa. Quais são elas? Então, o rei pode capturar a peça que está ameaçando. Então, por exemplo, se o rei estivesse aqui ou a torre estivesse ao lado do rei, o rei poderia capturar essa peça. Ou, uma outra peça possa capturar. Então, nesse caso aqui, o próprio bispo, que também faz parte das peças pretas, ele pode capturar a peça que está ameaçando. Ou seja, capturar, nesse caso, a torre que está ameaçando o rei. Caso isso não seja possível, ele pode fazer o quê? Ele pode colocar uma peça na frente da peça que está ameaçando. Ou seja, uma peça protegendo o rei. O próprio bispo, ele pode ser colocado nessa posição. Ou seja, se ele estiver nessa posição, ele está protegendo o rei dessa ameaça da torre. Ou poder movimentar, mover o rei fugindo dessa ameaça. Então, eu posso movimentar o rei para essa direção, ou para outra direção, talvez, fugindo dessa ameaça. Então, o cheque é quando o rei está ameaçado, porém, existe uma possibilidade de defesa. Ou seja, do rei poder escapar dessa ameaça. Agora, vamos entender o que é o cheque mate, ou somente o mate, como é muito dito pelos jogadores. Então, é quando o rei é diretamente ameaçado, porém, não há a possibilidade de defesa. Ou seja, o cheque mate é o final da partida. A partida finaliza naquele exato momento. Então, vamos entender aqui nas imagens a seguir. Então, nessa imagem aqui, é um mate, um cheque mate. Por quê? O rei preto está sendo ameaçado pelas peças brancas. Especificamente pela dama branca. Ou seja, o rei, ele está sendo ameaçado diretamente por essa peça. Porém, o rei, ele pode capturar essa peça que está ameaçando? Não. Porque se ele capturar essa peça que está ameaçando, ele ficaria próximo aqui do rei adversário. Ou seja, o rei adversário está protegendo essa peça que está dando o cheque mate. Ele consegue fugir? Não, ele não consegue fugir. Porque qualquer peça, qualquer casa que ele se movimente, ali, lembrando que o rei só movimenta uma casa de cada vez, ainda assim, ele ficará sendo ameaçado. Ou seja, esse é um lance que encerrou uma partida. Vamos aqui para mais um exemplo. Esse rei, então, ele está recebendo o cheque mate. A partir dessa peça aqui, da torre que está ali na casa H7. Então, a torre, ela está ameaçando o rei. O rei não pode capturar. Não conseguimos colocar nenhuma peça ali na frente para proteger, porque só restou o rei. E nós não conseguimos fugir, porque qualquer casa que a gente fuja aqui com o rei, tentando fazer essa fuga, ele ficaria próximo desse rei aqui, adversário. E eu não posso colocar um rei ao lado de outro rei. Então, nesse exemplo, que também é o cheque mate. No nosso terceiro exemplo, o rei aqui está sendo ameaçado por esse bispo. Esse outro bispo está protegendo essa casa. E o rei aqui, branco, está protegendo essa casa. Ou seja, também é um lance de cheque mate. Mais um exemplo. O bispo está ameaçando diretamente o rei. Ou seja, o rei está sendo ameaçado. Porque se o rei não estiver ameaçado, não é o cheque nem o cheque mate. Então, ele está sendo ameaçado. Não há nenhuma peça que a gente possa capturar ou colocar na frente do rei para proteger. O que nos resta é tentar fugir com o rei. Mas também não é possível, porque se o rei vier aqui na casa H7, ele ficaria próximo do rei e eu não posso. Eu não posso vir aqui, porque também eu fico ameaçado pelo bispo. E aqui nessa casa, eu ficaria ameaçado pelo cavalo. Ou seja, também uma posição de cheque mate. Agora a gente vai para nossos exercícios, nossas atividades. Esse exercício a gente chama de mate em um. O que é um mate em um? Mate em um é você realizar um movimento em que será um mate, ou seja, um cheque mate em apenas um lance. Ou seja, um mate em um lance. Encerrando a partida em apenas um lance. Se precisar de mais de um lance, dois movimentos, já não é mais mate em um. Então, nesse caso, nós temos que realizar apenas um lance, um movimento, o qual esse movimento encerra a partida e dar o cheque mate. Então, vamos lá. Você está com as peças brancas. Você está junto com as brancas e vai dar um cheque mate nas peças pretas. Qual desses quatro lances aqui você vai realizar para conseguir ameaçar o rei de tal maneira que ele não tenha como fugir? Então, você vai colocar o que? A dama na casa H7? Vai colocar a dama na casa F4? Você vai colocar o bispo na casa H7? Ou vai colocar o cavalo na casa G5? Então, lembrando que esses nomes aqui das casas, H7, F4, a gente viu na aula anterior no qual eu expliquei para vocês o nome das casas, como a gente identificar o nome de uma casa. Então, agora, um tempinho aí para você responder e a gente já retorna com uma resposta para esse exercício. E aí e aí e aí Muito bem, voltamos. E se você respondeu que é colocar a dama na H7, você acertou. Bom, então se a gente colocar essa dama aqui na casa H7, capturando esse peão, o rei fica ameaçado, porém existe uma peça aqui, que é o bispo, que está protegendo, que ficaria protegendo a dama, ou seja, o jogo acabaria neste lance. Então vamos para o nosso segundo exercício, que também é um mate 1, que é a mesma pergunta. Então, qual movimento devemos realizar para finalizar a partida, para dar um cheque mate? Lembrando que nós estamos com as peças brancas. Então vamos lá. Alternativa A, vamos colocar o rei na casa G8. Alternativa B, nós vamos colocar o bispo na casa E5. Alternativa C, nós vamos colocar o rei na casa G7. Ou alternativa D, nós vamos colocar o bispo na casa D6. Qual que é a alternativa correta? A, vamos lá. A, vamos lá. Muito bem, estamos de volta e vamos ver se você acertou a resposta desse exercício. Vamos lá, então. Alternativa correta, alternativa B. Nós vamos colocar o bispo aqui na casa E5. Então, nessa posição, ele ameaça o rei. O rei não pode vir para frente porque tem uma casa impedindo, uma peça impedindo, que é o peão. Então, ele não pode vir aqui na casa G7 porque ele ficaria ameaçado também. E ele não pode vir aqui até a casa G8 porque ficaria ao lado do rei e isso não é possível. Então, alternativa correta, alternativa B. E agora, nessa posição do tabuleiro, vamos lá. Alternativa A, nós vamos colocar a torre na casa F5. Alternativa B, o rei na casa C5. Alternativa C, colocar o peão na casa F4. Ou alternativa D, vamos colocar a torre na casa D6. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, então, agora a resposta. Alternativa correta, alternativa C. Vamos colocar o peão aqui na casa F4. Se a gente colocar o peão aqui, ele vai descobrir o bispo que vai ameaçar o rei. O rei não pode se movimentar nessas casas porque ficaria ao lado do rei adversário. Isso não é possível. Ele não pode vir nem nessa casa porque estaria ameaçado pela torre. Ele não pode vir aqui para baixo porque ficaria ameaçado pelo outro bispo. E nessa casa também não pode porque ele ficaria ameaçado aqui pelo bispo. E na última casa que restou, não poderia também porque esse peão ficaria nessa posição e também ameaçaria ali o rei. Então, o rei ficaria numa situação de checkmate e fim da partida. E vamos para a nossa quarta atividade de mate em 1. Quarta e última, mate em 1. Então, vamos lá. Nessa posição do tabuleiro, qual o lance que a gente vai realizar para finalizar essa partida? Alternativa A. Vamos colocar o cavalo na casa G6. Nós vamos colocar a dama na casa H5. Vamos colocar o bispo na casa D4. Ou colocar o cavalo na casa F7. Vamos colocar o cavalo na casa. 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 Muito bem, estamos de volta e a resposta correta é o cavalo na casa F7. Dessa maneira, a gente ameaça o rei e o rei não tem para onde escapar porque as próprias peças subas estão bloqueando qualquer movimento do rei. E não há nenhuma peça que a gente possa capturar esse cavalo que está ameaçando. Seja assim, a partida encerra e aí com o cheque bate. E a nossa última atividade, uma atividade para você fazer em casa. Você vai praticar o exercício aqui do mate em 1. Então, você vai realizar esse desafio realizando vários exercícios que estão disponíveis aqui nesse link. Então, vou dar um tempinho aí para você copiar esse link. Aqui é o www.chadelesclube.com.br para mate em 1. E tem vários sites, inclusive, que você pode pesquisar para praticar esse exercício aí que a gente chama de mate em 1, que é bem interessante. Então, tem um tempinho aí para você poder copiar isso no seu caderno e a gente já retorna com o encerramento dessa aula. E então, você vai fazer um tempinho aí que a gente chama de mate em 1, que é bem interessante. Então, você vai fazer um tempinho aí que a gente chama de mate em 1, que é bem interessante. E então, você vai fazer um tempinho aí que a gente chama de mate em 1, que é bem interessante. Muito bem, alunos. Então, a gente encerra essa aula, encerramos aí falando sobre o chadeles. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Hoje, falamos aí sobre os movimentos das peças. Entendemos o que é o mate, o que é o checkmate. E aí fica o desafio aí dessas atividades para você fazer na sua casa. Bem, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta semana que vem com mais uma aula de Educação Física. Então, até a próxima.